Os líderes franceses e norte-americanos, François Hollande e Barack Obama, respectivamente, manifestaram a sua vontade de trabalhar mais em conjunto para enfrentar os grandes desafios da atualidade do terrorismo às mudanças climáticas. François Hollande chegou na segunda-feira aos Estados Unidos para uma visita oficial de três dias. Empenhámos-nos na cooperação e na luta contra o terrorismo. Pretendemos, igualmente, respeitar determinados princípios. A confiança mútua foi restaurada e deve ser baseada no respeito pelo país de cada um e na proteção da vida privada. Barack Obama abordou a crise nuclear iraniana. Não queremos novas sanções, porque as que estão em vigor já trouxeram o Irão para a mesa das negociações. Também lhes queremos enviar a mensagem de que, se o problema do programa nuclear não for resolvido, haverá consequências. E as sanções não só continuarão em vigor, como poderão ser agravadas, caso as negociações falhem. Isso, às vezes, nos demigo será che надо nuclear, até mais elesане assim, que todos os seus comentários empwałquistas coinvoludent no início e-mails. Eles estão em ter considerede toda a mensagem armado. E aí Aae E aí Obrigado.